Editorial O Brasil chegou a um ponto que a sociedade está tão dividida na questão violência que pesquisas atuais constataram que para a população não basta apenas prender o indivíduo que rouba, assalta, estupra ou mata. O povo quer que eles sofram as coisas mais atrozes e inimagináveis como se isso purgasse a dívida deles para com a sociedade. Não basta prender. É preciso que sofram na carne o que fizeram a alguém ou despojando-os de bens, caso os tenham, ou impedindo-lhes as poucas regalias que ainda os façam lembrar de que são humanos. A consequência disso é mais violência. Tem bandidos que são presos e linchados, outros que apanham até a polícia chegar, outros que acabam ser viciados pelo povo enfurecido, e tudo isso está sendo encarado pela sociedade como normal, mas não é. A população, diante das facilidades e das leis frouxas que parecem proteger os bandidos, acabou tomando um rumo que deseja ir à forra, à vingança, a fazer justiça com as próprias mãos, esquecendo-se que isso também é crime. As formas mais terríveis de punição na atualidade é o chamado regime disciplinar diferenciado. Dizem que depois de um ou dois anos nesse tipo de prisão, o preso nem mais se lembra quem ele realmente é, desenvolvendo várias síndromes ocasionadas pela segregação de parentes, de amigos de infortúnio e pela desesperança ocasionada a cada dia que passam numa cela minúscula, tendo as paredes por companheira e o silêncio como forma de vida. Nem Fernandinho Beiramar ou outros chefões aguentaram tal segregação. Em compensação, nós, enquanto sociedade, esquecemos que quanto mais violento for o regime, mais a violência estará ao nosso redor. Claro que as coisas como estão recheadas por privilégios com essa moda de ladrões assassinos entrarem pela porta da frente de uma delegacia e saírem pela porta dos fundos antes mesmo das guarnições que os prendem. Sair é um claro sinal que as coisas estão na contramão daquilo que pensa a sociedade. Os menores estão cada vez mais violentos e menos puníveis. E isso também está errado. O protecionismo que recebem, por certo, os estimulam à violência ou a assumirem atos violentos de maiores que sabem que menores neste país estão blindados contra as leis e que entram aos 18 anos mais limpo que qualquer pessoa. Por isso, imaginando-se inalcançáveis aos olhos da lei, enfrentam a polícia e a população imaginando que gozarão das mesmas facilidades de quando. menores e acabam muitas vezes mortos em enfrentamentos com policiais, matando ou morrendo nesses infaustos acontecimentos em contos. Tenho insistido para que pais assumam a educação dos filhos se desejarem vê-los crescidos, porque é cada vez maior a faixa de jovens que nem chegam à idade adulta. Ora, se envolvendo com roubos ou tráfico, ora, sendo vítimas de outros menores também envoltos com o crime. Assistimos a tudo isso que é real como se não passassem de meras notícias. Até achamos normal, ou às vezes dizemos bem feito, quando na realidade deveríamos nos horrorizar diante da violência que campeia a sociedade. Diante do descontrole formam-se as gangues, as patotas, as quadrilhas, as milícias. Tudo isso tentando ocupar o espaço que o Estado não ocupa. Pior que essas organizações crescem de forma a meter medo não apenas na sociedade, mas em todos. De advogados a promotores, delegados, juízes, desembargadores, etc. Uma coisa é correta dizer, a violência, quando em posse nas mãos do Estado, é menos violenta que quando cai nas mãos de particulares ou de chefões. O Estado é violento no sentido de fazer valer a lei e a ordem. Os particulares que criminosamente se apropriaram da violência são mais implacáveis, mais diretos, agem não por instinto, mas por prazer de, por decisões pessoais, roubarem o monopólio da vida e da morte. Um direito apenas reservado a Deus. Diante disso tudo, a solução está na lei inflexível, capaz de garantir o direito à vida, aos bens e à propriedade. Viver em sociedade é respeitar tudo isso para que a vida, social ou econômica, seja mantida estável. Precisamos de reformas urgentes, cadeias duras, penas capazes de satisfazer a sociedade e garantias para que a justiça não seja afrontada como está sendo. Isso é o que todos esperam de um Estado ideal, capaz de crescer e garantir a todos uma vida razoável e tranquila. Enquanto não houver isso, vamos continuar vivendo essa vidinha ridícula, onde quem pode, pode, declara que é ele o Estado, enquanto aos outros caberá admitir, ter medo ou medir as consequências antes de dar o primeiro passo. E para quem vive metendo o pau na imprensa, é bom que saibam que policial, delegado, promotor, juiz, desembargador, ministro, possuem a segurança da arma ou da convocação de reforços. Mas à imprensa, senhores, cabe caminhar sobre ovos com o cuidado de não os quebrar. Aos profissionais de imprensa, cabe apenas a solidariedade dos colegas, mas nos momentos de grande aperto ou perigo, ajuda-lhes apenas uma devoção, um santo ou um milagre. Bom dia. A partir de agora, o jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua Difusora Pantanal. Difusora! Polícia! Polícia! Previsão do tempo! Previsão do tempo! Flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas. Está entrando no ar, ao vivo, para todo o Brasil. Programa Boca do Povo. Com B de Paula. Bom dia! Para você que é justo e que é honesto. Bom dia! Olha, são sete e oito, estamos começando o programa Boca do Povo. Vou mandar um abraço para o Eliseu Oliveira, que está assistindo o nosso programa pela ViaMorena.com em Sorocaba, São Paulo. Um abraço! E a Ana Tor, assistindo o nosso programa em Belém do Pará. Muito obrigado, nosso carinho a todos vocês. Eu vou mandar um abraço para o Donizete, pai, e o Davi, filho, que estão também acompanhando o nosso programa. Um abraço! O programa de hoje vai ser corrido com muitas novidades. Nós temos gratas visitas aqui no programa de hoje. Às sete horas e nove minutos, vamos direto à palavra amiga com o pastor Diogo Ajala. Alô, pastor Diogo, bom dia! Muito bom dia, B, bom dia, povo abençoado, mais que vencedor. A palavra amiga de hoje está em Provérbios, capítulo 17, no versículo 17, que diz assim, Eu tenho certeza que você tem aquele amigo mais chegado, aquele amigo que você divide as situações da vida com ele. As alegrias, as dificuldades, os problemas, os momentos de gozo, os momentos de satisfação, de vitórias. Mas a Bíblia nos fala que no momento da angústia, existe um amigo que se mostra um irmão. Talvez você olhe para mim e fale, mas pastor, eu não tenho. Deixa eu te falar, você está enganado ou enganada. Porque existe alguém que é o seu melhor amigo e esse alguém é o Senhor Jesus. Ele te ama, se preocupa com você e quer ouvir a tua voz. Tenha um dia abençoado e até mais! Sete horas e dez minutos pensando em iniciar uma construção. A Concre-Sul é uma empresa sumatogrossense especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E os preços da Concre-Sul, amigo, estão imbatíveis. Galpão para indústrias, chacras ou fazendas, estruturas para prédios, salões de festas, galpão para quadras de esportes. Concre-Sul, sempre o melhor preço em galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Concre-Sul. Fale com o meu amigo Marcão. Telefone 3025-6425. Vou repetir. 3025-6425. Vou mandar o nosso abraço, meu carinho, para a dona Geralda Luísa de Jesus. Que amanhã, quarta-feira, vai estar festejando os seus 81 anos de vida. Parabéns para você. Para a senhora, querida, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência e pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Eu tenho uma notícia não muito boa, não é? Vocês que frequentam lá o restaurante Hong Kong. É um lugar maravilhoso, comida maravilhosa e que tem um atendimento maravilhoso através do meu amigo Rocha, o Rochinha. E ontem, o Rochinha, infelizmente, perdeu a sua mamãe. Sua mamãe foi para o mundo espiritual e o sepultamento dela vai ser logo mais às 8 horas e 15 minutos. Dona Iara das Neves Rocha partiu deixando muitas saudades. Aqui, o nosso carinho à família, que nesse instante sofre muito. É claro, a perda de uma mãe é uma coisa que marca na vida da gente e para sempre. São 7h12, tempo e temperatura. Vamos lá? Dona Erika Fernanda, bom dia! Oi, B, bom dia! Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Terça-feira amanhece com céu nublado e METE prevê chuva isolada em todo o estado. A terça-feira será de céu parcialmente nublado, com possibilidades de chuva em quase todas as regiões. E a temperatura máxima hoje pode chegar aos 38 graus. Em Campo Grande, o dia amanheceu nublado, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Mínima agora de 21 graus e a máxima tarde chega aos 32. Na região sul do estado, Dourados, Amambai, Guia Lopes da Laguna, Ponta Porã e Mundo Novo, máxima hoje de 29 graus. E no Pantanal do estado, 32 graus em Aquidauana, Ladário, Miranda e Porto Murtinho. E na região leste do estado, calorão de até 38 graus em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Aparecida do Tabuado. Tem previsão de chuva hoje em quase todas as regiões, mas o calor predomina e tem máximas de até 38 graus no leste do estado. E em Campo Grande, a máxima chega aos 32 graus. Mesmo com o tempo parcialmente nublado, o Aeroporto Internacional de Campo Grande opera normalmente nesta manhã. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Um ótimo dia a todos e até amanhã. Difusora! Agora, no seu programa Boca do Povo, Cotação Agropecuária. Gabriel Borges, bom dia! Bom dia, B. Boi Gordo é negociado no estado a 153 reais e Vaca Gorda a 143 reais, arroba com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. Na batida do martelo, o quilo vivo é cotado nos seguintes valores. Bezerro Nelor, 7,40 o quilo vivo. Bezerra Nelor, 6,10. Vaca Boiadeira Boa, 4,40. Cruzada, 3,70. Vaca Liza, 4,70. E Boi Magro, 5 reais o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim. Piatã, 11,10. E pane com tamanho, 8,90. No mercado físico de preço ao produtor, litro do leite tipo C, 1,03 reais. Milho, 60,31. E soja, 78 reais. Na agenda de hoje, leilão de fêmeas Correia da Costa, às 17 horas da Estância Orce. Quer vender ou comprar o seu gado, trator ou implemento? Acesse Boca Agronegócio no Facebook. Gabriel Borges, leiloeiro rural, Difusora Pantanal, levando as notícias ao campo. Bom dia a todos e um abraço, B. Você está ouvindo o programa Boca do Povo. Boca do Povo, ao vivo, para todo o Brasil. Boca do Povo, com B de Paula, filho. Olha, 7h15, vou mandar um abraço para o João Gleden, em Ponta Grossa, Paraná, acompanhando a gente pela viamorena.com. Tem mais aqui. O João Bosco Silva. Somos 58 milhões de pessoas. do bem que votamos no capitão. Estamos acompanhando as manobras do STF. Não somos 58 milhões de analfabetos, diz ele aqui, no nosso programa. Tem mais ainda? O Edson Souza vai mandar um abraço ao vivo para todos nós aqui, respondendo para o João Gleden. A Dinalva Bitancur, assistindo a gente no Rio de Janeiro. Um abraço. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar, sabe quem? Alex Scaramuça. Alô, Alex, bom dia! Bom dia, B. Bom dia, amigos. A Prefeitura de Campo Grande, através do Procon Municipal e parceiros, realizam a quinta edição do Agir Regional. Desta vez, na Escola Municipal Nerone Maiolino, na região do Segredo, que vai levar para a comunidade, além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado, concursos de cantores mirins, atrações culturais, premiações e muito mais. O Agir, a ação de gestão de inadimplência para regularização, é uma maneira rápida que o Procon Campo Grande criou para o consumidor negociar suas dívidas. Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e também de forma online, por meio da plataforma consumidor.gov. O consumidor poderá resolver qualquer pendência financeira que ele possuir em qualquer estado do país. Com notícias da Prefeitura de Campo Grande, Alex Scaramuça, para o programa Boca do Povo. Boca do Povo, com B de Paula Filho. Sete horas e dezessete minutos. Hoje haverá a transferência dos presos da Operação Omertar, Jamil Nami, Jamil Nami Filho e demais presos que estão recolhidos ao Presídio Federal de Campo Grande. Eles serão levados para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A transferência será pelo prazo inicial de um ano, segundo a Vara Federal de Campo Grande. E o horário não se sabe também, porque essas coisas eles guardam tudo sob segredo. Então, quem quiser, quem for documentar, vai ter, é claro, que ter um jornalista de plantão. Tenho aqui, tenho aqui ao meu lado, nosso querido Guilherme Filho, para uma rápida palhinha política. Parece que a coisa continua parada, mas está andando. Bom dia, seu Guilherme. Bom dia, B de Paula. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bom dia, assinantes do Via Morena. Bom dia, Sabiá. E, na verdade, na política nada está parado. Nada está parado. O que existe agora é uma expectativa, B de Paula, em relação aos projetos que os governos, que tanto o governo do Estado deve encaminhar para a Assembleia Legislativa, quanto a Prefeitura Municipal deve encaminhar para a Câmara, neste último período do ano, que são os meses de outubro, que restam de outubro e novembro. Deve vir um pacote de projetos do governo do Estado, que deve tratar, entre outras coisas, do aumento da arrecadação. E, assim que o Congresso Nacional aprovar, definitivamente, colocar em vigor a reforma da Previdência, tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura devem encaminhar também, ainda este ano, ao Legislativo, propostas de adequação das suas realidades à nova reforma. São projetos difíceis de aprovação, polêmicos, com ônus político e eleitoral, mas que devem ser votados por isso mesmo neste final de ano. Porque se ficarem para ser encaminhados aos parlamentos no ano que vem, aí é muito mais complicado, tendo em vista o início do ano eleitoral e a dificuldade que realmente terão, a partir de então, de votar alguma medida não tão simpática como as que podem ser encaminhadas agora no final do ano. Essa é a expectativa que começa a semana, tudo indica que os primeiros projetos devem chegar ao parlamento no máximo na semana que vem e a aprovação vai ser e a discussão pega fogo. Você pode ter certeza que nós vamos ter um final do ano bastante aquecido por essas propostas. Obrigado, seu Guilherme. Amanhã estamos de volta. Bom dia, Guilherme Filho, essa inteligência a serviço do rádio. Bom, deixa eu ver, são 7 horas e 20 minutos, nós vamos começar as entrevistas no programa. Eu trouxe aqui pra vocês, trouxe aqui pra vocês uma presença marcante no nosso programa. Ela é a nossa vice-prefeita de Campo Grande. É a primeira vez que eu vejo você assim, tão de perto, ao vivo, a cores, e você é muito jovem. Bom dia, bom dia, Adriane. Bom dia, Bede Paula, bom dia a todos os ouvintes da Difusora Pantanal. Pra mim é uma satisfação estar aqui nessa manhã, participando do seu programa, que eu acompanho há algum tempo, às 10 mais. É notícia constantemente na nossa cidade, né? Eu vou te falar um negócio, você acredita que dentro de mim, muitas vezes a gente faz coisas, né? Que dentro de mim, as 10 mais, das coisas que eu faço, é a pior coisa que eu faço. Você já fez alguma coisa que muitas vezes você fala assim, não, todo mundo gosta disso daqui, mas eu acho que eu posso fazer melhor. Você já passou por esse momento, Adriane? Com certeza. Mas o teu trabalho é um trabalho reconhecido, né? Na nossa cidade, quando fala Bede Paula, todo mundo para pra ouvir. É. Porque sempre você tem alguma coisa a acrescentar, né? No nosso dia, na nossa semana, a gente acompanha há algum tempo o seu programa, e hoje, pra nós, é uma grande satisfação poder participar do seu programa. Olha, é uma... Falar um pouquinho do nosso trabalho. É uma honra estar recebendo você aqui. Adriane Lopes, como é que é? Olha, você, política, você tem a parte social da nossa cidade, não é verdade? Sim, Bede Paula. E a vice tem que estar de olho em todas essas coisas. E o teu esposo, deputado estadual, como é que... Quem administra a casa? Essa é uma curiosidade minha. Quem que administra a casa, Adriane? Nós dois. Dois? Bom, Bede Paula, A gente vem de longos anos com esse trabalho social. O trabalho que nós fazíamos nos bastidores, junto com o meu esposo, que é o projeto Unites pela Fé, que tem algumas vertentes aí, né? Nós temos um centro de recuperação pra dependentes químicos, um projeto em que nós ajudamos por um longo tempo, um projeto de música pra crianças, e um ônibus que ele visita, né? O interior do estado, os bairros de Campo Grande, levando um atendimento médico, jurídico e odontológico. E, nessa vertente, eu tenho uma Kombi Rosa. Ah, é? Que a gente trabalha o empreendedorismo social, levando oportunidade pras mulheres nos bairros da nossa cidade. Aham. Os clubes de mães, associações, igrejas. O que que a gente... Eu aprendi... Eu conheço Campo Grande com uma palma da minha mão. Aham. Quando meus pais mudaram pra cá, nós viemos do Paraná e eu era criança. Você era de qual cidade lá no Paraná? Eu era de Grandes Rios, interior norte do Paraná, próximo de Londrina. E tem Grandes Rios mesmo? É bem pequenirinha. Grandes Rios, no entorno da cidade. E nós, meus... Os meus pais vieram pra Campo Grande pra construção do shopping Campo Grande. Nossa! Meu pai tinha uma empresa e nós nos estabelecemos aqui. Com o passar do tempo, ele montou uma fábrica de sorvetes e foi onde eu conheci Campo Grande. Eu tinha um ninho e eu vendia sorvetes nos bairros. Então, eu conheço os bairros com uma palma da minha mão. Eu vou falar uma coisa pra você de sorvete. Eu sou apaixonado por sorvete. Aliás, tem um sorvete aqui em Campo Grande. Ele é de Santa Catarina e veio pra cá. Chama-se sorvete cremoso. Uma delícia! Eu recomendo pra todo mundo. Se tem uma coisa que eu montaria, seria uma fábrica de sorvete. Foi assim que nós começamos, Vê de Paula. Pra pagar a minha faculdade, eu vendia sorvetes. E fui crescendo, amando a nossa cidade, porque conhecia e conheço de um lado ao outro. E, quando me casei, comecei a desenvolver os projetos sociais junto com o Lídio. Você conheceu o Lídio na faculdade? Não, eu conheci o Lídio já depois de formado, já quando estava terminando a faculdade. Você é formada em... Direito. Direito, aham. Isso. E aí, com os projetos sociais, a gente foi crescendo, ganhando uma dimensão maior, foi onde o Marquinhos nos convidou pra estarmos vice-prefeita de Campo Grande. Mas eu vou mergulhar mais longe nessa nossa conversa. Quando é que você sentiu que... Tomando o Lídio! Como é que você sentiu isso? Afinidade, né? A gente se conheceu... Me convidou pra ir ao shopping, disfarçando, vamos ali passear, fazer, né? Dar uma voltinha. Mas a mulher percebe quando... Ah, percebe. Quando a camarada tá cortejando, tá tendo... Percebe, sim. Percebe? E como a gente é da mesma área, né? Do direito. Aham. Nós nos conhecemos, eu comecei a estagiar, e aí eu ia ao fórum, encontrava ele e tal. Aí começou um... Que legal. Uma conversinha que deu muito certo, graças a Deus, e a gente tá aí 20 anos caminhando junto. Quantos filhos, Adriane? Nós temos dois filhos, o Mateus de 17 e o Bruno de 11. Legal. É muito interessante a gente ver essas modificações que vão acontecendo na vida da gente, né? Com certeza. Você como vice-prefeita, vice-prefeita, nós sabemos que ano que vem, é ano de eleição novamente, né? A cidade está contente com o prefeito, esses dias fizeram uma pesquisa sobre aprovação, aprovação lá em cima, é claro que isso não pertence apenas a ele, é toda uma estrutura, e nessa estrutura está a vice. Você vai continuar sendo a nossa vice-prefeita? Eu gostaria, eu sinceramente gostaria muito, porque é a primeira vez que a gente se vê mesmo, né? Se vê assim, é engraçado isso, essa cidade ainda não é uma cidade grande, mas a gente ouve falar das pessoas e vê muito pouco. Mas, pelo trabalho que você faz, eu acho que não apenas eu, mas todo mundo gostaria de ver você vice-prefeita de Campo Grande novamente, ou você tem outros projetos? Pedro de Paula, eu sou muito grata ao Marquinhos, que me deu uma oportunidade de trabalhar, um respeito muito grande, eu tenho por ele, pela esposa e família. Ele nos oportunizou, ele abriu um espaço onde os vices não tinham em outras gestões, vice-prefeito não tinha sala, não tinha ambiente dentro da prefeitura. Hoje, eu conquistei o meu espaço com muita liberdade para trabalhar, que ele me deu. a gente conquista os espaços, a gente conquista o nosso trabalho. E como vice-prefeita, eu disse, já que eu estou ganhando um salário, por que não trabalhar? Contribuir para a nossa cidade. Eu tenho filhos e eu tenho que deixar um legado para os meus filhos também. Então, quando ele me oportunizou, eu abracei a oportunidade. Trabalho bem próximo da Secretaria de Assistência Social e a gente vem fazendo um trabalho que vem sendo respeitado não só no Mato Grosso do Sul, mas no país. Semana passada, eu estive com o ministro Osmar Terra, nós fomos referenciados em vários programas em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós temos um programa aqui da primeira infância, que é o Criança Feliz, que a gente alcançou. um programasso esse daí, fantástico. Nós alcançamos todas as metas, as crianças em Campo Grande, na primeira infância, têm os seus direitos resguardados, fomos premiados nacionalmente e, por esse destaque em Campo Grande, ele já ganhou o ministro Osmar Terra, já ganhou um prêmio internacional, referenciando o trabalho feito em Campo Grande. Através da Secretaria de Assistência Social, nós também temos o Centro Dia da Pessoa com Deficiência, que nós já recebemos até e-mails da Primeira Dama do País, referenciando esse trabalho também. Fomos convidados a estar em outros estados, levando o modelo que nós aplicamos e que tem dado certo em Campo Grande. E nós temos também um trabalho que é algo assim que a gente tem como carro-chefe na Secretaria de Assistência Social, que é de capacitação, chama As Suas Trabalho. Que dentro das unidades de assistência social, as pessoas são capacitadas para o mercado de trabalho. Que é algo que a gente acredita muito, Bede Paula. Não de estar dando para as pessoas o peixe nas mãos, mas ensinando a elas a produzirem, a terem um meio de renda, principalmente as pessoas de meia-idade, que hoje o mercado de trabalho está muito ativo e as pessoas mudam todos os dias as profissões. E o que a gente vem acompanhando? A dificuldade das pessoas que estão com uma idade mais avançada de serem inseridas no mercado de trabalho. E através desse As Suas Trabalho, nós alcançamos mais de 3.600 pessoas. E também fomos referenciados nesse programa em Campo Grande. Olha, são sete e vinte e nove, eu estou conversando aqui com esta jovem, inteligente, mãe, esposa e vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Adriane, você certamente deve ter outros programas a serem desenvolvidos aqui em nossa cidade. Como é que nasce um programa? Como é que você vê assim e fala, não, isso daqui vai dar certo? Eu acho que é um pouco de vontade, né? Vontade política, determinação. me diria o seguinte, você está muito especula hoje. Não, mas está certo. Eu acho que vontade e determinação faz com que as coisas aconteçam. É o que a gente vem buscando em Campo Grande. Quando o prefeito Marquinhos Strad nos oportunizou, ele até nos convidou para sermos secretários de assistência social. Na oportunidade, a gente falou, vamos analisar. E a posterior, ele disse, não, fica aqui do meu lado porque você consegue trabalhar todas as pastas e consegue dar uma contribuição fazendo pontes entre as secretarias que muitas secretarias nem se comunicavam, Bede Paula. E hoje, a gente conquistou esse espaço. Nós estamos trabalhando pela nossa cidade, não só na área de assistência, mas educação, saúde. A gente vem buscando as melhorias que são, eu falo assim, ouvindo a população, trazendo as reivindicações e buscando uma solução. A gente precisa focar. Eu falo que o poder público, ele é instigado a fazer aquilo que a população está pedindo. E quando a gente é provocado a fazer, quando a gente é cobrado, a gente vai em busca da solução. E é o que a gente tem feito na prefeitura de Campo Grande. Quando você assumiu a prefeitura por alguns dias, quando o prefeito sai, você assume, o que mais te pedem? Olha, Bede Paula, é muita responsabilidade ocupar o espaço de um gestor. Eu falo que, como a gente tem um trânsito muito bom entre todos os secretários, a gente não fica só. Nós trabalhamos num grupo, em conjunto, integrado, tomando decisões coletivas. A gente nunca se posiciona sozinho nas decisões. E isso tem feito toda a diferença na gestão. Saber ouvir, saber compartilhar as dificuldades, buscar soluções em conjunto. acredito que esse é um ponto onde o prefeito tem acertado muito. Tem um corpo técnico muito profissional que tem feito a diferença na nossa cidade com toda a dificuldade que o país passa, com toda a crise. Quando a gente sai de Campo Grande e visita um outro estado, e recentemente eu estive fora de Campo Grande, você vê que nós estamos no céu em Campo Grande. Que tudo que acontece é que o poder público tem conseguido fazer. Muitas cidades de outros estados estão paralisadas. folha de pagamento atrasada, fechando equipamentos públicos. E nós, graças a Deus e a gestão de pessoas que tem comprometimento com aquilo que está fazendo, a gente tem feito uma gestão positiva que cresce a cada dia, que alcança novos espaços a cada período. Adriane, eu ficaria conversando com você aqui amanhã toda porque é muito interessante a gente, de repente, saber não apenas aquilo que se faz, mas especialmente aquilo que se tem por detrás de toda essa estrutura. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de comunicar? Bete, Paulo, eu quero deixar aqui um recadinho, talvez um recado que seja para toda a nossa população, sobre a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A primeira fase será dia 25 de outubro até dia 25 de outubro e as crianças entre a idade de 4 anos e 6 meses a 4 anos estão todas as unidades de saúde disponíveis para essa vacina que é muito importante. O sarampo é algo que está voltando, em São Paulo a gente já vê uma epidemia. Infelizmente, voltando. e em Campo Grande até o dia 25 de outubro todas as unidades estão disponíveis as vacinas para as crianças na nossa cidade e no mês do outubro rosa para a gente encerrar nós temos palestras atendimentos prioritários e agendamentos de exames em todas as UBS e o UBS para todas as mulheres esses agendamentos serão feitos no prazo máximo até de 10 dias a mamografia e eu convido todas as mulheres da nossa cidade a fazer o seu exame preventivo a estar em busca da sua saúde plena nesse mês que nós declaramos outubro rosa. E nem pode brincar com isso, não é? Com certeza. Porque o câncer quando descoberto na fase inicial ele é curável. Com certeza. existem muitos meios existem vários caminhos que nós podemos buscar mas eu digo que as mulheres andam tão ocupadas trabalham com o Rio da Casa e todos os seus afazeres e muitas vezes negligenciam a sua própria saúde. Então, no outubro rosa todas as mulheres que estão nos ouvindo nesta manhã busquem fazer os seus exames que você pode estar aí transformando uma oportunidade. Muito obrigada. Adriane, antes de você antes de terminar a entrevista eu quero que você mande um recado para Campo Grande principalmente a periferia que precisa tanto desse trabalho que você realiza. Tudo é possível quando a gente crê e vai em busca dos nossos sonhos. Hoje Bede Paulo a gente caminha a nossa cidade uma cidade grande está chegando a quase um milhão de habitantes mas a gente caminha bem nos bairros nas comunidades mais carentes e a gente tem levado esperança para as pessoas oportunidade através de muitas situações de cursos de eu falo conhecimento porque a verdade liberta a verdade e quando a gente leva conhecimento a informação até as pessoas que mais precisam as coisas começam a acontecer então acredite vai em busca não desistam porque tudo é possível ao que crer muito obrigada manda um abraço para o meu amigo Lídio será entregue convide-o para vir aqui parabéns pela sua juventude parabéns pela 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 força do seu trabalho que é modificador na estrutura social que a gente muitas vezes encontra tão carente de tudo isso foi uma honra receber você eu que agradeço essa oportunidade foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês com todos os ouvintes e que você continue levando informação para a nossa capital para o nosso estado e para o país porque a gente sabe que temos ouvintes aí né no mundo em todo o mundo parabéns pelo seu trabalho e continue aí nessa caminhada com muito sucesso muita saúde e determinação muito obrigado vice-prefeita de Campo Grande Adriane Lopes no nosso programa o seu Moacir já chegou por aí GG sim alô seu Moacir bom dia bom dia tudo bem tranquilo tudo bem hoje o senhor vai atender a dona Maria Luisa ela mora no jardim Jaci e quer um tratamento natural para osteoporose dona Maria o tratamento da osteoporose é um tratamento rápido bom e sem sofrimento mas tem que ser natural totalmente natural o telefone que ela pode ligar para o senhor a partir das oito é 999 39 2075 legal seu Moacir amanhã a gente volta um abraço para o senhor ok Bito Palotto para você Difusora FM 101,9 você em primeiro lugar Difusora Nilcia informa a hora certa Difusora 738 Loja Nilcia estilo da cidade ao campo apresenta a coleção de botinas anatômicas da marca Zebu há 30 anos fabricando conforto e qualidade venham conhecer Avenida Mato Grosso 1080 Centro Watts 99880 4730 a frutaria e mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela lá você vai encontrar frutas verduras e legumes fresquinhos todos os dias e na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços é muita fartura gastando pouco bora aproveitar frutaria e mercearia Macaúba Avenida Carlinda Pereira Tontar número 10 no Bosque da Esperança Lave seu carro com segurança e qualidade no Rei do Jato buscamos e levamos seu veículo aberto de segunda a sábado das 7 às 17 horas lavagem simples completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro polimento cristalizado e muito mais rua Unicieto Severo Monteiro número 9 Vila Margarida em frente a SEMED telefone 99289 9070 Somodão Difusora é claro Boca do Povo 25 mil exemplares para todo o estado distribuição gratuita mais de 20 anos Boca do Povo a revista que todo mundo lê Domingo tem Boca do Povo na Avenida Fonsuprena no centro de Campo Grande distribuição gratuita fique bem informado leia a revista Boca do Povo a revista que todo mundo lê Difusora Concre Sul pré-moldados sempre o menor preço informa a hora certa Difusora 740 Ei companheiro está pensando em iniciar uma construção? A Concre Sul é uma empresa sul-mato-grossense especializada em construção de pré-fabricados de concreto e os preços são imbatíveis temos galpão para indústrias galpão para sua chácara ou fazenda estrutura para prédios salões de festas e também galpão para quadras de esportes Concre Sul sempre o melhor preço de galpão visite o Instagram e o Facebook da Concre Sul ligue 3025-6425 vou repetir 3025-6425 Concre Sul você em primeiro lugar Difusora Olha a Molina Modas continua vendendo terno preto por 285 reais no cartão não se esqueça hein a Molina Modas ali na 13 número 2918 com estacionamento corra e aproveite muito bom posso continuar? posso? tá bom o Samir esses dias o Samir ligou precisando um primo dele teve um um acidente com moto e precisava de sangue e ele ligou para cá a emissora se empenhou em tudo isso e ele está de volta agradecendo o carinho que a emissora teve com ele põe no ar aí GG oh potência bom dia bom dia um abraço tá bom é o Samir aqui em busca do Sidrolândia fazendo um carregamento ali para Ourinhos tá bom eu queria agradecer a todos que foram lá na na Santa Casa aí doar sangue para o meu sobrinho Juliano Renan tá e agradecer ao B de Paula e a sua programação de vocês aí um excelente rádio tive a oportunidade de falar isso para o B e falando para você também excelente radialista é você um excelente rádio vocês estão de parabéns e agradecer muito a Deus e a ajuda das pessoas que foram lá e a rádio difusora que ajudou na divulgação da doação de sangue parabéns para vocês ao B de Paula pela excelente rádio que ele tem e que Deus abençoe a todos a todos vocês muito obrigado de coração você está ouvindo programa Boca do Povo ao vivo para todo o Brasil B de Paula são 7h42 olha ele faz de um órgão de imprensa faz com que seja lido por 6 presta atenção 6 milhões de pessoas por mês ele esses esses dias atrás esse um mês mais ou menos ou mais me pegou numa entrevista e hoje sou eu que tenho essa oportunidade de entrevistá-lo jornalista Vinícius Esquinelo bom dia bom dia B de Paula tudo bem bom Vinícius é do Top Mídia como é que está o Marcão tudo bem está ótimo está ótimo vendo as filhas viajando já é ô Vinícius como é que é fazer jornalismo para 6 milhões de pessoas durante o mês e aí na verdade acho que é até mais a gente tem assim o número de hoje alcança o estado inteiro e com o nosso número de leituras hoje são 20 milhões de views que é o que a internet leva como leitura a cada 30 dias a gente teve dia por exemplo agora em setembro que 800 mil views foram foram efetuados num dia claro uma pessoa pode ler mais de uma uma matéria tudo então se você coloca se cada um leu duas matérias 400 mil pessoas leram o Top Mídia News num dia só como é ser conhecido através do Top Mídia que está 6 anos no ar 6 anos comemorando agora 6 anos no ar como é ser conhecido numa mídia eletrônica e as pessoas muitas vezes não conhecem a gente pessoalmente e aí como é que fica isso dentro da cabeça da gente eu acho que é um pouco diferente por exemplo do que você passa na rádio eu acho que a rádio é um pouco mais intimista o rapaz aqui acabou de mandar um áudio o B de Paula o site é uma coisa um pouco menos personalista o pessoal lê, lê mas não faz a menor ideia quem está escrevendo mas é legal porque o pessoal o Sul Mato Grosso ele quer saber da notícia ele quer saber do fato do que está acontecendo só que eu mesmo acabo que ninguém conhece Vinícius o jornalista em Mato Grosso do Sul trabalha com medo? cara eu vou ser bem sincero para você dependendo de alguns temas trabalha sim não tem como a gente negar a gente já teve casos inclusive um pouco recentes de dois anos atrás por exemplo ali na fronteira de assassinatos de profissionais da nossa área então existe vários tipos de medo existe obviamente o principal que é o medo da morte mas também tem o medo de aquelas coisas você tomar processo o pessoal ameaça muito processo então ser jornalista eu disse aqui outro dia e me recriminaram muito por isso que a justiça não gosta de advogado jornalista e médico olha não você exagerou na dose olha é trabalhar como jornalista com a quantidade de processos e pressão que a gente toma em Mato Grosso do Sul não é fácil não eu acho que você não está longe da razão não os juízes parece que não gostam de jornalista quando a imprensa e o judiciário e a polícia se trabalhasse todo mundo junto nós íamos fazer coisas do arco da velha ia ser bom para a sociedade mas eu acho que tem uma nova geração também vindo tanto de jornalistas policiais delegados você está vendo coisa diferente acontecendo em Mato Grosso do Sul mas também os novos juízes de primeira instância eu acho que já está tendo uma nova concepção a gente está tendo várias várias decisões diferentes favoráveis a jornalistas que estão então a gente pode estar começando a enfrentar um novo um novo Mato Grosso do Sul né você sabe que de vez em quando eu pego aqui é indenizações em Brasília em São Paulo 15 mil aqui eles lascam 50 mil já para alejar o cara para perturbar o cara quer dizer para intimidar o cara isso daí é muito ruim porque a justiça age dessa forma conosco e nós podíamos com muitas vezes a gente erra claro tudo isso é um serviço de risco né mas nós poderíamos ajudar muito a justiça a polícia ao ministério público ser parceiro né eles nos enxergam como inimigos mas na verdade não somos muitas vezes sim muitas vezes é complicado que ninguém age junto aí o advogado te vê como inimigo também e vê o juiz como inimigo aí depois o delegado te vê como inimigo também eu tenho uma frase que eu falo assim a gente vê muito isso com o advento das redes sociais né Bebe mas o jornalista parece que hoje principalmente com as redes sociais ele está sempre errado vou te dar um exemplo com o governo atual se você escreve uma coisa do Jair Bolsonaro se é positivo o cara vem e te chama de bolsominion se é negativo o cara vem e te chama de petralha você está sempre errado quer dizer que não tem jeito você sempre está apanhando vocês fizeram lá no Top Media News um estúdio muito bem montado para entrevista e as pessoas eu por exemplo quando fui lá gravar a minha entrevista eu encontrei com várias pessoas que depois encontramos aqui no estúdio da rádio vocês convidam selecionam ou as pessoas que vão tem de tudo a gente convida obviamente tem pessoas políticas pessoas do judiciário também que vale a pena conversar pelo tema por exemplo esses dias teve um juiz presidente da Mansu para falar sobre o que está a polêmica da lei de abuso de autoridade e também tem muita gente que dá uma ligada fala pô eu estou com um projeto bom aqui vereador por exemplo ou a entidade civil nós já tivemos dançarino nós já tivemos pessoas de teatro falando pô eu estou com um projeto legal aqui você pode dar uma colher de chá e não é dar nada não é nosso papel é nosso papel da abertura para qualquer entidade seja civil política militar também já conversamos e o estúdio está aberto para isso inclusive quem quiser manter um contato lá com o estúdio qual é o telefone de a porta de entrada de vocês qual é esse telefone olha tem tem de tudo mas assim no caso do estúdio você pode ligar eu sou o diretor e editor você pode falar direto comigo também no 99309 7777 99309 7777 é fácil facinho facinho Vinícius eu quero que você mande o meu abraço meu carinho para toda a alta direção do top media news especialmente aos seus funcionários que sempre me recebem com o maior carinho do mundo as suas secretárias enfim todo mundo muito obrigado pela sua presença aqui fiquei sabendo que você vai ser papai vai nascer vai nascer esse corintiano vai nascer quando é uma corintiana em março corintiana e eu que agradeço viu agradeço a você Bede Paula e principalmente aos ouvintes né que estão aqui separando um pouco é interessante a gente entrevistar um jornalista como você da mais alta estirpe da nossa profissão eu acho que a gente tem que se falar mais inclusive por favor acho que os jornalistas também são uma classe é uma classe muitas vezes fica muito afastada né então às vezes tem que ter um pouco mais de contato até em prol da profissão que anda sendo tão atacada como a gente falou muito obrigado pela sua presença mande um abraço aquele pessoal e vote sempre né pode deixar deixa comigo B tá bom um abraço Vinícius Esquinello vou um rápido intervalo comercial e volto já já encontre a verdade onde ela está topmedianews.com.br topmedianews.com.br acesse e leia topmedianews aqui a notícia é top a frutaria e mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias e na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços é muita fartura gastando pouco bora aproveitar frutaria e mercearia Macaúba avenida Carlin da Pereira Contar número 10 no Bosque da Esperança Lave seu carro Lave seu carro com segurança e qualidade no Rei do Jato buscamos e levamos seu veículo aberto de segunda a sábado das 7 às 17 horas lavagem simples completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro polimento cristalizado e muito mais Rua Unicieto Severo Monteiro número 9 Vila Margarida em frente a SEMED telefone 992899070 Política assuntos do dia a dia entretenimento pra toda família é Boca do Povo com B de Paula filho B de Paula 7h52 vou mandar um abraço aqui pro pessoal da minha rede social aqui no Facebook o Antônio Santos Iracy Rovere Jorge Otubo Dr. José Quirino César Ferreira Lázaro Bonifácio da Silva Cícero do ProSol Júlio Cheda Vânia Dias Júlio César Brandão Coelho Selma Iara Gomes e a Márcia Loli Guete hoje é dia do professor nosso abraço nosso carinho aos professores e aos administradores que lutam com grandes dificuldades no setor de educação que sempre precisa de mais investimentos e muitas vezes eles querem até atender mas não conseguem bom parabéns a você que é professor eu recebi um negócio isso daqui cairia bem no 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 caso do grilo cuidado com gato gato é um bicho louco gato arranha você gato não quer nem saber a hora que ele mete a unha ele não quer nem saber onde que ele mete a unha temos até um caso um caso de um gato que eh deu uma unhada no 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 dono que tratava ele com o maior carinho né tá aí ô GG tá no ponto isso tá aqui dá um pão no ar aí meu deus ilasunhou minha cara selvagem vocês viram louco N.A mesmo correr atrás do gato e dar um corretivo no gato essa daí é bem legal essa é legal GG essa é boa gostou bem gostei vamos repetir vamos repetir presta atenção porque tem muita coisa que é muito rápido essa é né muito rápido no ar e precisa ser repetido precisa de bis vamos dar um bis dá um bis aí meu deus ilasunhou minha cara selvagem vocês viram louco é minha é claro cara cara não é dessa selvagem vou mandar um abraço pessoal aqui da via morena Eunice Freitas João Gleden Antônia Fernandes Alfredo Lambiclin Mariângela Siqueira Anitta Dipathe Antônio Fernando e Eliseu Oliveira muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês bom são sete e cinquenta e quatro eu tenho um assunto aqui você que gosta de assunto forte você que gosta de coisas fortes que nós apresentamos aqui no programa ontem ontem eu recebi uma foto de uma menina agora quero ver aqui se eu sou bom é pra 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 conseguir localizar o o meu amigo Sérgio lá da governadoria mandando um bom dia aos professores obrigado Sérgio um abraço pra você aí também deixa eu ver aqui se eu acho deixa eu ver aqui pra achar o que eu recebi ontem vai ser meio difícil meio difícil pra mim não mas eu acho que eu vou encontrar aqui eu já tô tô mais ou menos perto peraí que eu vou chegar lá vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pela via morena qual é a câmera que eu estou olha vê se você consegue aproximar e pegar essa foto aqui vai lá conseguiu aproximar não conseguiu pega aí meu celular dá uma dá uma dá uma mostrada aí dá pra ver dá pra ver dá então vejam bem essa menina aí é uma uma menina bonita ela tem cinco anos ela chama Emily Emily cinco anos bonita que só essa essa garotinha aqui cinco anos cinco anos ela tem síndrome de Down leve né leve aparentemente pai dela tá aqui comigo é o Valdesson eu tenho um amigo que é Valdesson você é o Valdesson Valdesson isso isso aí tá bom aí tá bom pra não 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 explodir não dar puff lá do outro lado Valdesson ela é a primeira segunda terceira ela é a terceira terceira filha dois meninos né e ela ela nasceu com problema nasceu ela tem síndrome de Down um ano ela fez cirurgia cardíaca problema cardíaco congênito é corrigiu tá graças a Deus tudo bem com o coração dela é ela tem baixa imunidade e ela tem uma síndrome que só duas pessoas tem em Mato Grosso do Sul a gente descobriu em dezembro passado ela teve um AVC e aí nos exames a gente descobriu que ela tem a síndrome de moiar-moiar moiar-moiar só tem duas pessoas que tem só duas L mais uma aqui no estado o que que isso explicaram pra você que essa síndrome é o que é uma síndrome vascular ocrusiva crônica que ela vai fechando as artérias do cérebro aí isso provoca os AVCs esquêmicos e também ela faz uma tenta fazer uma revascularização cérebro e faz algumas veias de fino calibre em volta então a gente faz aquela nuvem de pequenas veias pra tentar suprir aquela falta de sangue isso pode pode dar um 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 outro AVC isso ela já teve um em dezembro a área foi grande afetada e ela pode ter outros vários mas olha olha bem a história como está sendo escrita ela teve um AVC e ela ficou com uma parte a direita ou esquerda? a direita a parte direita paralisada mas paralisou exatamente o a metade do corpo ficou paralisado depois ela foi ela foi a vontade dessa menina viver tão grande que ela foi se ela ela foi recuperando é é parte dos movimentos né? recuperou a par o rosto voltou inteiro o sorriso dela hoje continua bonitinho a perna muito pouco e o braço também muito pouquinho mas mesmo assim olha olha o que é mais emocionante é ela não tem coordenação sobre o braço né? o braço direito não conta aquilo que você me contou ontem que ela pega o bracinho dela ela segura o braço com a mão esquerda e quando ela quer levar a algum lugar ela puxa o braço e coloca isso pra mim que é pai e corta o coração porque ela sabe que o braço não tá legal ela pega e tenta levar mas ela não tem noção disso não ela pega ali essa menina que nós estamos falando a Emily de 5 anos que tá enfrentando todos esses problemas esse desafio de viver são 7,59 essa menina ela ela ficou internada no hospital regional quanto tempo? não foi o AVC foi na Santa Casa ficou 28 dias sim teve não conseguimos atendimento antes que assinou a defensoria enfim toda uma batalha e agora em setembro ela ficou 33 dias no HU novamente internada no hospital universitário ah não era no regional não no hospital universitário ela precisava do que mesmo? ela precisa de dois exames pra dar prosseguimento no tratamento olha eu ia fazer uma pergunta no começo do programa o seguinte se você se você tivesse 200 mil reais presta atenção se você ganhasse agora 200 mil reais o que você faria? eu não saberia o que eu ia fazer porque a gente fica eu vou comprar isso vou comprar aquilo se você o Valdeçon tivesse 200 mil reais em dinheiro na mão o que você fazia? levava minha filha pra São Paulo e fazia o tratamento dela a cirurgia que é esse valor estimado da cirurgia do tratamento inteiro então a primeira coisa é comprar uma passagem e ir pra São Paulo correndo voando presta atenção no drama dessa família se eu tivesse 200 mil eu não sabia o que eu ia fazer eu ia comprar um carro ia viajar ele com 200 mil você não vai viajar você com 200 mil você não vai comprar um carro com 200 mil de coração o que você faria? ia pra São Paulo levava ela pra fazer o tratamento e a cirurgia que ela precisa porque porque ela ela foi deixando de falar mas a única palavra que ela diz é pai ela me chama o dia inteiro qualquer coisa ela chama pai é pai pra lá pra cá e o dia inteiro gente é minha princesa dói ou não dói isso no coração da gente? eu convivo com vários pedidos todo santo dia é muita é cada um tem um problema mais urgente se a gente não conseguia abstrair isso a gente fica doido porque a gente quer atender todo mundo o começo desse tratamento da Emily de 5 anos esse anjinho que nós estamos falando e que com todos esses desafios da vida todos esses desafios da vida ela ainda é bem humorada não é? segundo você me disse sorridente é ela ficou internada precisando de como chama mesmo aquele exame? cintilografia de perfusão cintilografia olha o nome cintilografia de perfusão cerebral cerebral sabe quanto custa esse exame? isso é medicina nuclear sabe quanto custa esse exame? dois mil reais é o primeiro que ela precisa dois mil reais sabe quanto custa o segundo exame que só se faz em Campinas? é quanto custa? quatro mil quatro mil e como é o Valdezon como que é é como chama esse lá de de é arteriografia arteriografia aí o o Valdezon claro é pai ele vai vai em busca do 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 da solução do problema o Valdezon foi a a a ao fórum na defensoria defensoria cada dia que passa a Emily corre um risco de vida cada dia é mais um dia torcendo para que as coisas não se azedem qual é o prazo que te pediram? 100 dias para conseguirem protocolar uma ação para iniciar o processo 100 dias do pedido do exame agora eu pergunto para os senhores tem jeito eu pergunto para os senhores você tem uma filha que pode fazer um AVC pode as coisas que já não estão boas podem piorar e essa criança não pode esperar presta atenção síndrome de Down com vários problemas circulatórios essa menina é precisa com urgência agora pediram 100 dias para ajuizar uma ação 100 dias isso é coisa para no mínimo para um ano em um ano o que pode acontecer Valdo só ela em um ano ela pode não estar viva mais ela pode ter vários AVCs ela pode perder o resto do movimento do corpo enfim ela pode via óbito não tem a doença ela não tem cura ela é crônica e ela é grave é rara então assim cada dia que passa aumenta o risco de ela ter um desenvolver um novo AVC agora pensa você que está aí do outro lado o que que o B de Paula o que que a 101.9 deve fazer ora isso daqui é uma emissora de rádio a gente vive de anunciantes a gente gosta dos anunciantes a gente ama os nossos anunciantes mas eu como empresário com jornalista como pessoa do bem eu tenho que fazer exatamente isso eu tenho que parar tudo para ouvir um pai como esse desesperado pela vida da filha dele que a gente já ama sem conhecer pessoalmente e que ele precisa desse exame que custa dois mil reais mas ele não precisa apenas desse exame ele precisa de duzentos mil reais eu não tenho porque se eu tivesse fazia o cheque agora e dava pra você eu quero ter um dia é dinheiro pra poder fazer né esse tipo de coisa e eu vou ter mas é ele tem a solidariedade da paróquia qual é a paróquia? a comunidade de São Lucas comunidade de São Lucas fica onde? fica no Iracicoelho eles estão junto com a gente isso eu conheço inclusive essa essa comunidade isso é é lá vocês tiveram uma ideia que ideia que foi? conta aí a gente teve a ideia de fazer um show de prêmios beneficente um show de prêmios eu gosto disso um bingo é um bingo um bingo eletrônico chegar ali vocês vão transmitir pela internet pela internet vai ter uma live no dia o primeiro que transmitiu bingo através da internet foi aqui a 101.9 nós já fizemos isso dá certo dá certo bom e aí o que que é que o que que é que vocês vão dar de prêmio? então serão quatro rodadas duas rodadas de 500 uma de mil e uma de 3 mil pra incentivar né o pessoal e no dia vai ter comida, bebida vai ter rodadas extras sorteio de brindes gente a comunidade tá se unindo ali então vai ser um dia bem interessante bem legal bem movimentado bem movimentado o objetivo é é é é é conseguir 200 mil reais pro tratamento completo da filha dele com 200 mil muita gente não sabe nem o que fazer ele com 200 mil ele vai em busca da saúde da filha dele o Waldson vai em busca da família da saúde da filhinha dele de 5 anos a Emily tá aqui marcadinho e aí é o que ele está fazendo você que é empresário agora quero falar com você que é empresário primeiro com você que é empresário ele fez as cartelas do bingo cada cartela tem patrocínio cadê? você trouxe uma aí? trouxe, trouxe uma deixa eu mostrar aqui pela Via Morena quem está comigo na via morena.com vai ver quem não está vai ficar morrendo de vontade de ver onde que eu mostro? aqui olha é isso daqui é isso aqui que ele que ele está fazendo cada deu pra ver? deu cada patrocínio desse é 300 reais isso você já já conseguiu muitos patrocinadores ou não? muitos poucos em torno aí de uns 15 quase 20 eu preciso de 40 de 40 eu preciso de 40 então você vai precisar de menos que isso porque nós vamos nós já vamos patrocinar de você um obrigado vai precisar então era 20 vai precisar de 19 já está diminuindo já está diminuindo mas tem outro que eu vou mandar você lá pra Aliança Toyota só Hilux do nosso querido Caetano presente em todos os movimentos sociais e em todas as necessidades dessa cidade então de 20 faltam então quantos? 18 18 18 já está faltando 18 e eu tenho uma história bonita pra contar pra você eu ontem fui não sei se eu posso revelar quem foi mas uma autoridade do Estado do Estado está providenciando a está providenciando esse exame que custa dois mil reais pra M é legal isso? maravilhoso é legal? muito bom muito bom é o começo é isso que a gente precisa temos que começar temos que começar a andar isso e o corpinho dela tem pressa e a família tem pressa e eu não abri campanha nenhuma aqui eu quero que você que é empresário eu vou dar o telefone do Valdeson pra você ligar pra ele faça o patrocínio não ah mas não vai vender nada não é pra vender nada não é pra ajudar a Emily é isso qual é o seu o seu telefone o meu é o 991656137 olha o telefone dele 991656137 assim fica mais fácil 991656137 você tem uma empresa eu tenho lá dona Bete da Metallu eu tenho são vários os empresários que me ouvem faça um patrocínio 300 reais já já tá faltando 18 18 teu telefone tá ligado tá ligado tá ligado sempre ligado não tocou o telefone dele ainda talvez eu não esteja sendo ouvido essa é a primeira hipótese tocou telefone já tocou então você pode sair você você vai atender todos que tocarem dá retorno pra todo mundo venda tudo venda tudo a ordem é vender tudo tá bom me aguarda ali e nós vamos falar o telefone dele já tá no gancho não tem nem gancho o telefone celular não tem nem gancho né Bete é no bolso na mão tá no gancho é antigamente falava isso olha você vamos usar o nosso zap também que o zap é muito rápido GG muito rápido B qual é o zap é o 99983019 é o prefixo da nossa rádio 99983019 isso tá ó o zap daqui se você quiser ligar pro nosso zap é o é 99983019 isso 99983019 você tem uma empresa vou fazer um patrocínio não posso fazer de 300 reais vou fazer de 150 corta um quadrinho daqui lá é isso que gente é o que nós estamos precisando aprender e praticar em campo grande é isso daí nós estamos aprendendo e praticando em campo grande e vocês podem estar certos que aquele ditado que eu tenho que eu tenho uma carteira mágica que quanto mais eu tiro mais entra essa é uma realidade essa é uma verdade eu estou escrevendo sobre isso a carteira mágica que todos nós temos isso volta em em forma de mais dinheiro isso volta em forma de felicidade de alegria isso volta isso volta para a gente volta mesmo não tenha a menor dúvida o zap nosso aí é é GG é fiscaliza o zap aí porque o zap é uma coisa muito rápida é o 99983019 isso se você quiser patrocinar você deixa o seu telefone aqui e nós vamos fazer um levantamento depois entregar para o Valdesson que é o pai dessa graça que é a Emily de 5 anos que está numa corrida contra a vida imagina os senhores primeiro é a corrida da fecundação depois é a corrida para nascer e depois é a corrida contra a vida né coisa que nossos filhos tem saúde nossos nossos netos o nosso sobrinho eu tenho também outro telefone aqui o 33 49 1240 por favor liguem eu preciso que vocês liguem é para a Emily de 5 anos e nós se depender de nós nós vamos correr com ela não é para que ela tenha vida vida em abundância tenha assistência médica não tem essas nojice de ficar ai tem que esperar um ano para fazer para ir atrás da justiça não nós já vamos vamos meter o pé na estrada e nós vamos nós mesmo fazer nós vamos fazer a nossa solução nós podemos fazer a nossa solução 200 mil nós não temos nós não vamos conseguir mas nós vamos conseguir chegar lá com o trabalho de todo mundo eu quero agradecer a essa paróquia né que está trabalhando isso com as demais paróquias vai ser um vai ser um trabalho em conjunto de muita gente mas nós vamos todos nós nós vamos lutar para que a Emily tenha vida e vida em abundância o telefone do pai dela que está aqui na emissora já atendendo vários telefonemas é 991656137 991656137 o zap daqui da emissora é o 99983019 e o telefone aqui da nossa secretária qual é o nome da nossa secretária aí GG é a Fernanda a Fernanda você pode ligar e falar com a Fernanda com 33491240 33491240 aproveitar e já começar a agradecer aqui os nossos colaboradores e ouvintes aqui os empresários né agradecer o pessoal lá da KV veículos acabou de colaborar com um dos 300 reais muito obrigado KV veículos Deus pague a vocês de 18 faltam 17 patrocinadores e tem telefonemas aqui que está pipocando por todos os lados e começou a disparar o negócio repetir o zap aqui muito obrigado a vocês Deus abençoe a todo mundo 99983019 é o nosso zap é rápido 33491240 é o telefone da Fernanda e o 991656137 é o telefone do pai da Emily você vai falar diretamente com ele enquanto vocês falam enquanto vocês ajudam enquanto vocês praticam né esta boa ação eu vou falar com o Grilo rapidinho porque eu vou me concentrar nisso hoje bom dia Grilo bom dia tudo bem tranquilo tudo tranquilo bom dia a todos os ouvintes da Difusora os internals também do via morena isso estamos aí sendo ouvidos no mundo faltam 17 patrocinadores apenas para o caso da Emily gente vamos fazer isso eu não posso colaborar com 300 vou colaborar com 150 mas colabora com 150 junto mais outro de 150 é dois quadrinhos daquele lá e tocame em frente é a vida da Emily que está em jogo eu quero que vocês acreditem essa é mais uma ação do bem da 101.9 bom vou falar de polícia fala e aí seu Grilo olha você contou a história daquele gato descobriu aquela qualidade daquele dono do gato do dono do gato é e eu vou contar uma história de gato vou falar português claro que os caras não gostam o dono do gato tremendo é bichona claro entendeu não era pra você não era pra você viu eu vou contar essa história de outro gato outro gato na região de Corumbá Corumbá outro gato outro gato nesse final de semana teve um gato lá na região de Corumbá que matou os curiangos matou os curiangos você sabe mas curiango é aquele passarinho que a gente está andando à noite ele fica olhando pra gente parece que um olho de fogo não é ele matou três e baleou no pescoço o lance é o seguinte acontece que gato mas isso só se a polícia militar ambiental pegar ele não a polícia comum toda está atrás dele o lance é o seguinte gato é um termo muito usado aqui antigamente do empreiteiro de serviços em fazenda ou seja fazer sexo esse é o gato esse é o gato e os caras que ele arregime são os curiangos só que aconteceu o contrário você sabe como que isso daí chama lá no estado de São Paulo é os não é boia fria tem um outro termo assim de cara que bom sim o negócio é o seguinte chegou no final de semana chegou no final de semana saiu o pagamento claro saiu o pagode aí o gato achou que o dele estava pouco ainda e foi tomar na marra dos outros dos outros trabalhadores dele e na marra mesmo ele matou três e ainda baliu um outro no pescoço quer dizer aí é feroz aí tem que polícia tem que ir atrás e armada e bem armada porque um cara que faz isso com três pessoas pode fazer também com a polícia só que a polícia sabe mais embaixo tem que ir com uma bocuda uma doze cano cerrado daí pra diante daí pra diante mesmo porque o cara besta não é bandido ele é olha tem uma outra história aqui também diz que tem um tal de negão que é o único jeito que ele é conhecido foi denunciado na delegacia de polícia no domingo porque ele entendeu muito errado que essa reforma trabalhista ele arregimentou um cara pra trabalhar do Paraná pra trabalhar aqui vendendo morangos entendeu aí o cara viu que tava ganhando muito pouco nada daquilo que o negão prometeu mudou pra trabalhar com outro esse tal do negão traiu o negão em termos eles já estavam sentindo traído então traição por traição não dá nada acontece que esse negão chegou muito brabo lá onde ele estava alojado e falou pra ele olha tem que trabalhar pra mim senão eu vou te matar desse jeito bom veja reforma o trabalho não após esse tipo de atitude não não tem isso lá não pega leve olha daqui a pouco o programa do Potência já já ele falou quem manda no mercado de vender morango em Campo Grande sou eu você só pode trabalhar pra mim o monopólio é meu é desse jeito quer dizer olha completamente errado aí pegou toda a traia do cara e ainda levou embora roubou roubou o empregado roubou levou mais um que entendeu errado eu lamento muito a morte do motorista Matheus Pereira Santana de 22 anos foi contratado aqui pra ir levar um casal na fronteira o casal era muito do mal ele foi fez uma corrida pra morte então e o Matheus né 22 anos trabalhando ganhando a vida mataram o Matheus com 15 tios ele não tinha nada a ver nada com o enrosco desse casal casal do mal tem que ir atrás tem que prender esses vagabundos não é porque olha tirar a vida de um rapaz de 22 anos que tava trabalhando agora a polícia já sabe que o cara que indicou o casal era amigo do Matheus que era que era motorista do aplicativo pois é então só espremer ele que alguma coisa serve por ali pega ele aí de pendura ele de cabeça pra baixo que ele vai contar não é assim não é assim não por causa dos direitos humanos nós vamos tratar fazer tá aqui um chazinho com bolacha e tal nos dias de hoje a comissão de direitos humanos tem um grande aliado antigamente tinha a imprensa agora não agora tem mais um e veio naturalmente é o tal do celular que tira foto todo mundo tira foto todo mundo filma entendeu então isso hoje vou te contar olha mataram um maconheiro lá no Los Angeles mais um olha só o cara também tava anestesiado fumou um baseado lá ficou doidão nem sabe do que morreu sabe ele correu pra dentro da casa ainda nem sabe do que morreu correu pra dentro da casa ainda nem sabe acho que ele tá viajando por aí o espírito dele tá viajando por aí vamos embora que o seu potência já chegou amanhã eu conto pra todos vocês o final do caso do rapaz que tava faltando 17 patrocinadores chegou mais aí isso bem importante que você falou porque eu tô anotando que tá chegando de um montão aqui eu tô anotando fazendo relatório tá bom Cris Laine tudo bem é minha amiga querida tudo bem vem cá vou mostrar você aqui nessa câmera aqui na via morena vamos lá gente bom dia tudo bem com você visitando nós visitando tomando o nosso cafezinho bom hein seja bem vinda colega obrigado fica com Deus fica à vontade tá bom acabou o programa acabou essa daqui você não vai querer enfrentar o Potência não olha o tamanho olha o tamanho da coisa ali parecendo um fenemê vamos embora vamos embora mas essa aqui não tem como deixar para que é perto da região do Potência eu falei do maconheiro que mataram lá no Los Angeles já falei falou sim nem sentiu nem sentiu lá no Rio Verde marmorizado tirando assim movimento estranho na frente do banco a polícia como sempre curiosa quer saber por que a polícia se mete em tudo também mas nós estamos acostumados a buscar essa gurizada dando nojo em porta de boteco dando nojo para não sei quem agora o cara em porta de banco para lá e para cá olhando para lá e para cá é bom saber né é bom saber porque isso é diferente guri comportado assim ninguém conhece perguntaram tá comportado demais perguntaram para eles o que eles faziam ali eles falaram não nós queremos tirar uma selfie na frente do caixa eletrônico a noite é eles falaram assim mas peraí como é que é esse negócio tem coisa errada tem coisa errada vamos dizer tia Laura tem carne debaixo desse angu quando eu dei o baculejo apareceu o faquinho apareceu o serrinho apareceu um monte de coisa olha o plano dos caras já tinham por lá achado um jeito de enganar o alarme do banco então eles iam entrar iam serrar o caixa eletrônico de acaso tinha até esmerilha dele eletrônico era para serrar e tudo mais prenderam mas claro aí caiu a casa inteira esse pessoal que trate então esse pessoal que trate de ir aprender uma profissão e trabalhar vamos curtir uma cana clássica tá bom vamos embora amanhã eu vou fazer o balanço do caso da Emily tá bom amanhã eu vou vou começar começar o programa a hora que começar o programa depois da palavra amiga eu vou falar o que deu aqui eu sei que nós estávamos faltando 17 mas já chegaram muitos aí né GG sim chegou aqui alguns e estou notando aqui tá então tá então eu quero agradecer a todos vocês mandar um beijo para todo mundo muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e amanhã eu volto a falar no assunto tá bom beijo tchau a Difusora Pantanal apresentou programa Boca do Povo de volta amanhã às sete da manhã Difusora Boca do Poço Boca do Poço Boca do Poço Boca do Poço